Dez pessoas foram presas, sete de Anápolis, e entre elas dois advogados. Eles inventavam dívidas, falsificavam notas promissórias e cobravam os débitos, os supostos débitos, judicialmente. A pessoa acreditava que estava devendo, afinal era uma decisão da justiça. A vítima era quase sempre uma pessoa idosa. O golpe pode chegar a 500 mil reais. A justiça de Goiás autorizou o bloqueio de mais de 1 milhão e 300 mil reais em contas de 11 investigados. Segundo as investigações, o grupo criava notas promissórias falsas, nas quais constava um idoso como devedor e como credor um dos investigados. Eles forjavam ali uma dívida inexistente de uma vítima que na maioria das vezes era idosa, em alguns casos, inclusive vítimas que já haviam morrido, que seriam prejudicadas, tinham suas contas bancárias dilapitadas. E a partir deste momento que eles ajuizavam essas ações judiciais baseadas em dívidas falsas, eles conseguiam bloqueios de valores nessas contas. E então, depois, era expedido um alvará e eles sacavam esses valores, colocando essas vítimas em prejuízo. Aquelas vítimas que já haviam falecido, os herdeiros seriam os prejudicados. A fraude foi identificada pelo Núcleo de Inteligência do Tribunal de Justiça de Goiás. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. Um suspeito que teve a prisão decretada está foragido. Ao todo, 10 pessoas foram presas, dentre elas, 2 advogados. A maioria das prisões aconteceu em Anápolis, mas a polícia também cumpriu mandados em Goiânia e na cidade de Redenção, no estado do Pará. Até o momento, foram identificadas 43 ações judiciais, 35 movidas somente por um advogado. Sete suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Anápolis, para prestar esclarecimentos. E, em seguida, encaminhados para o presídio de Anápolis e para o complexo prisional de Aparecida. Nós identificamos, nesse momento inicial, que, em tese, todos responderiam pelos mesmos crimes. Quais seriam? Fraude processual, falsidade documental, uso de documento falso. Seria também o crime de furto mediante fraude e também associação criminosa. Até o momento, pelo que a gente identificou, como são integrantes de um mesmo grupo criminoso, todos devem responder pelo mesmo crime. Entretanto, esse cenário pode mudar no decorrer das investigações. Obrigado. 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 Obrigado.